Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ludmilla, sou cosmetóloga e trabalho com cosméticos artesanais. Hoje eu vou ensinar você a fazer caixinha para sabonete, para os seus sabonetes artesanais, que é muito fácil de fazer e fica muito lindo. Então se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. Então vamos lá! Você vai precisar de cartolina, tesoura, cola, lápis e borracha, régua e o sabonete que vai dentro da caixa. Nós vamos começar medindo o sabonete tanto na sua largura quanto a altura. E dessa medição nós vamos adicionar na dimensão da caixa 5mm para ter uma folga do sabonete dentro da caixa. O meu sabonete mede 5,5cm por 2cm. Então a minha caixa vai ter a dimensão de 6cm por 2,5cm. Vou começar pela lateral da caixa. Fiz um pontinho aqui só para me guiar. Vou traçar a primeira lateral com 6cm. E depois a parte superior com 2,5cm. Para você alinhar o seu traço e a caixa não ficar torta, coloque a linha de marcação da régua rente ao seu primeiro traço. Fazendo isso, suas linhas sempre ficarão com ângulo de 90 graus. E a sua caixa não ficará torta. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado e fechar nosso primeiro retângulo que corresponde à lateral da caixa. Agora eu fiz a parte que é a junção por dentro, onde juntamos as pontas da caixa e colamos. Como fica por dentro, não precisa ser tão preciso o tamanho. Só tem que ser um tamanho bom, né? Que você consiga estar colando as duas partes, as duas laterais da caixa. Vamos então para o quadrado de 6cm por 6cm. O meu sabonete é de base quadrada, por isso que essa parte ela é quadrada. Mas se o seu sabonete for com base retangular, aqui você tem que respeitar as dimensões dele. Lembre-se de sempre usar a linha de marcação da régua rente ao seu traço para a sua caixa não ficar torta. Nós temos uma lateral e uma base. Agora vamos fazer a outra lateral da mesma maneira que fizemos a primeira. Não tem um papel específico para você fazer a caixa. Você pode usar o que você preferir. Mas tem que ser mais durinho para dar estrutura para a nossa caixa. Senão ela vai ficar mole. Eu costumo ir nas papelarias e pedir para ver os tipos de cartolina mais grossas. Então agora nós temos duas laterais e uma base. Vamos fazer mais uma base de 6cm por 6cm. E assim nós finalizamos a parte de corpo da nossa caixa. E depois nós vamos para as tampas. O corpo da nossa caixa tem duas laterais, duas bases e a parte de junção. Dei uma arrumadinha aqui que estava um pouco torto, né? E comecei já na tampa. As tampas sempre devem ser feitas a partir das bases. Porque a lateral é muito fina. Até dá para fazer na lateral. Mas assim pela base fica muito mais bonito. Nós vamos subir os dois traços de 2,5cm para a tampa. Que essa parte corresponde à lateral. E o traço central é de 6cm. Agora nós vamos fazer a parte de cima, que é a dobra da tampa. Aquela parte que entra na caixa para fechá-la. Essa parte eu fiz em torno de 1cm. E nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado para fazer a tampa que fecha a parte de baixo da caixa. Você pode fazer a caixa e não colar ela, deixar como molde. Aí toda vez que você precisar é só riscar o contorno dela na cartolina desejada. E fica muito mais prático. Eu escolhi um lado que não tem tanta anexa de uma das bases da nossa caixa para fazer a parte de cima. Marquei o centro dela e fiz uma abertura para a caixa. Você vai ver como fica bonito na hora que finalizarmos. E vamos recortar tudo isso. Dei uma acelerada aqui no vídeo. Porque cortar é cortar, né gente? É só recortar o contorno que a gente faz na cartolina. E vamos lá. E vamos lá. Nessa parte que dobra pra dentro da caixa, você faz o acabamento arredondado nas pontas. E recorta também essa abertura que nós fizemos para a caixa. É bom apagar os traços pra não aparecer quando o cliente for abrir a caixa, mas antes utilize eles para guiar na dobradura. Eu uso a régua de apoio para dobrar, fica muito mais fácil. Dobre todas as partes bem dobradas pra ficar fácil na hora de colar. Eu gosto de usar esse transferidor porque ele é pequeno, eu acho mais prático do que aquela régua de 30cm. Eu tenho ele desde quando eu estava no ensino médio, ganhando aqueles kits que o governo entrega nas escolas públicas, sabe? Você tem algum item desses kits? Se tiver, deixa aqui nos comentários pra mim. Mas voltando pra nossa caixa, eu apaguei as linhas na parte superior da caixa porque é o que aparece, mas você pode apagar tudo se preferir. Antes eu apagava tudo, mas na correria de fazer um monte de caixa por dia, eu parei e comecei a apagar só a parte de cima que é o que aparece. Agora nós vamos finalizar a caixa colando as partes de junção. Gente, essa cola é maravilhosa. Eu já dei dica dela lá no Instagram, inclusive se você não me segue lá ainda, tá perdendo várias dicas legais. Essa cola fixa muito rápido e não descola de jeito nenhum. Sem falar que não precisa de muita cola. E nem aconselho vocês a passarem essa cola em excesso porque senão ela vai demorar muito pra secar. Nós vamos colocar por dentro aquela lateral mais fininha que nós fizemos para a junção, para unir as pontas da nossa caixa. Espera secar e depois faz a mesma coisa com a tampa da parte de baixo da caixa. Aquela parte que não fizemos a abertura. E é só esperar secar e a nossa caixinha está pronta. Eu dei o exemplo para sabonete. Mas vocês podem usar para fazer de qualquer produto que vocês quiserem vender. Muito obrigada por assistir esse vídeo e por deixar o seu like aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.